Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, nós vamos experimentar bolachas ou em alguns lugares, biscoito vegano. Já deixa aí nos comentários, na sua cidade, é bolacha ou é biscoito? Eu fui ontem no atacadão, aqui perto de casa, com a minha mãe, nós vamos fazer algumas comprinhas e eu tomei um susto quando eu vi essas bolachinhas dessa marca Ranchero, incluindo já com certificado vegano e a primeira coisa que eu vi foi, vou pegar uma dessa, uma dessa, uma dessa e peguei todos os sabores que tinham queria que tivesse mais sabor, mas tem três sabores. Aguenta aí até o final do vídeo, que aí eu vou contar pra vocês o preço que eu paguei nessas bolachinhas. É dessa marca Ranchero e tem três sabores. Esse sabor, aqui é de limão, esse sabor é o básico, né, de chocolate e o que eu fiquei mais interessada foi esse aqui, que ele é de baunilha. Lembrando que não tem leite e não tem ovos. Ai, bora experimentar, né? O primeiro que eu vou experimentar vai ser esse aqui, de chocolate. Porque é o mais padrão, acho que a maioria dessas bolachinhas, assim, Antigamente a gente chamava de, acho que é uma marca, Mirabel. Muito bom. Ó, bem assim. Gente, 10 pra 10. Muito bom. Muito gostosa. E eu não achei enjoativa. Geralmente coisas de chocolate, o pessoal taca açúcar e fica super enjoativo. Aí eu acabo não curtindo muito. Muito bom. Nossa, tava contrário. Bem a minha cara mesmo. 10 pra 10. Muito gostosa. E tá falando que é um novo produto. E aqui tem uma marca pra abrir. E pra variar, eu abri do outro lado. Ai, vamos ao próximo que eu vou experimentar. Vai ser essa daqui, que é de limão. Eu adoro essas de limão. Porque dá uma quebrada, né? No açúcar. Ó, tem a marca aqui pra abrir. Mas... Ai, consegui. Ai, eu ia falar que não ia conseguir abrir e eu consegui. Só que eu acho que assim quebra um pouco ela. Vamos ver. Ó. Essa é de limão. Hum, cheirinho bom. O gosto do limão não é muito forte. Que nem é de chocolate. Que é de chocolate. É bem característico de chocolate. Mas tem um azedinho no final tão gostoso. E um cheirinho... Sensacional. Nove pra dez. Agora vamos essa daqui, ó. Que é a que eu mais tô curiosa. Eu nunca comi... Nem quando, tipo, eu não era vegana. Eu nunca comi uma bolacha assim, né? Essas Mirabel. Assim. Com... Tipo, ela é escura e ela de... É... Balmília. Vamos tentar abrir de novo. Ó. Pelo local certo. Funciona a embalagem, hein? Ainda funciona pra pessoas desastradas como eu. Ah! Olha aí. Ó. Ela não é tão parecida com a da foto. Tá vendo? Na foto a parte com baunilha é mais branca. E aqui tá meio misturadinho com chocolate. Hum... Hum... Essa aqui é muito boa. Lembra muito óleo. Sabe? Só que ao invés de ser na bolachinha, é óleo Mirabella. Hum... Nossa! Essa aqui é tipo... 11 pra 10. Mil pra 10. Deixa aí nos comentários. Existe essa marca aí na sua cidade? Aqui na minha cidade é nova. E depois que eu comprei no atacadão, eu fui no mercadinho aqui perto e eu achei essa daqui, ó. No mercadinho também. O que eu nunca tinha achado hoje. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de bolachinhas como essa pro café da manhã, já deixa um like, se inscreve, compartilha esse vídeo. Beijinho da Mika e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.